Em setembro passado, Bogotá anunciou que entraria em negociações de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as chamadas FARC. E o momento chegou. Nesta quinta-feira, os dois lados começam em Oslo, na Noruega, um período de conversações que deve levar vários meses. Esta é a quarta vez que as partes tentam o diálogo. Esperamos que o regime não repita a mesma trama do passado. Esta tentativa é diferente das anteriores. Vai ser uma discussão sem interrupções ou intermediários sobre os pontos estabelecidos para a obtenção de um acordo final. O governo tem mostrado boa vontade ao criar uma lei que restitui as terras de quem fugiu do conflito, uma exigência básica das FARC, que foram fundadas em 64, com uma rebelião camponesa que lutava pela reforma agrária. E mais, um projeto de lei aprovado pelo Congresso garantiria a liberdade aos guerrilheiros e a inclusão no processo político. A guerrilha mais antiga da América Latina também mudou de estratégia. Timor Leão Gimenez, novo líder das FARC, anunciou o fim dos sequestros e disse que está disposto a discutir o desarmamento. O ponto mais complicado nestas negociações tem sido a negação do governo ao cerçar fogo proposto pelas FARC durante o processo de paz. O conflito armado na Colômbia custou a vida de 600 mil pessoas. Uma pesquisa recente mostrou que dois terços da população colombiana apoiam as negociações. Legenda Adriana Zanotto